Olá pessoal, vamos dar sequência então às vídeo-aulas sobre Cinema 4D. Quando você abre o programa, inicialmente você tem essa tela que é apresentada aqui, onde é a tela de perspectiva que é o nosso mundo, o nosso viewport. Possui ícones aqui ao lado, onde você vai estar movimentando os objetos, o modo de textura, o modo do work plan, e o modo de edição, onde você vai estar editando os pontos de um objeto, editando as arestas, editando a face do objeto. Aqui você vai estar modificando o eixo principal do objeto, aqui você vai estar vendo, tirando um objeto ou dois da cena, por exemplo, tem vários objetos aqui na cena, isso aqui vai trabalhar somente com um, então você clica nele, nesse S aqui, e vai trabalhar somente em um objeto, e os dois vão ser escondidos, praticamente. Esse U aqui é utilizado, é uma espécie de imã, que utiliza para estar juntando dois objetos, todos os objetos, né, toda essa parte aqui nós iremos ver com mais detalhes mais à frente nas videoaulas, aqui você tem um menuzinho, onde você vai estar vendo toda a parte de visualização da cena, do frame, né, as câmeras, as perspectivas, os displays, as opções do que você pode estar realizando, filtros, é, renderização, é, enfim, uma parte muito grande, aqui você vai estar podendo, é, estar girando a cena, clicando com o mouse em cima, para a esquerda e para a direita, tá, a parte de zoom, e a rotação de um objeto na cena, aqui, não temos nada, só para vocês terem uma noção, esse aqui, é, as quatro visualizações, que você pode ter de um objeto, na parte da perspectiva, em cima, à direita, e, em frente, na frente, isso tudo também iremos ver, mais, precisamente, é, no decorrer, nas videoaulas, na parte aqui, estímulo nesse menu superior, temos a opção de você realizar um procedimento aqui, e voltar, e ir à frente, né, o ando, e redo, certo, e, aqui, a live selection, onde você vai selecionar pontos, de uma edição, a parte, para você movimentar, um objeto na cena, a escala aumentando, diminuindo, a rotação do objeto, o move, onde vai estar, constando o histórico, de todos, os movimentos, que você fez, até o determinado momento, até o atual momento, vocês podem ver, notar, que tem um pontinho preto, em muitos, ícones, aqui, é, outras opções, que vocês podem, estar utilizando, para poder desenvolver o projeto, aqui, por exemplo, onde vocês vão achar, as primitivas, que são os objetos, que vocês vão utilizar, aqui, o cubo, é o que está em, evidente, mas, se clicando na parte preta, vocês vão encontrar, inúmeros, outros objetos, disco, toros, cone, esfera, tubo, tanque de oro, enfim, muita coisa diferente, aqui, esses aqui, são os splines, que são as linhas, né, onde você vai poder, estar desenhando, colocando, um arco, uma estrela, um texto, ou seja, um vetor, em 2D, aqui, para poder, estar depois, realizando, fazendo um objeto, esses, snurbs, onde você, juntamente, com as, os splines, com as linhas, né, vão poder, estar, construindo, um objeto, esses aqui, são os modificadores, onde vocês, vão conectar, fazer uma simetria, enfim, outras variações, também, os deformadores, de objetos, onde vocês, vão estar, deformando, um objeto, explodindo, derretendo, enfim, muita coisa, interessante aqui, mas, para cá, vocês podem, estar presenciando, uma cena, de um, um chão, né, como vocês, podem ver aqui, e, onde vocês, vão trabalhar, uma paisagem, construir um chão, para poder, desenvolver um projeto, junto, com o céu, com o, é, simulação, de fumaça, enfim, uma coisa, bem diversificada, mais, para cá, um pouquinho, se vocês, vão trabalhar, câmeras, onde, vocês, estar, iluminando, focalizando, um objeto, um alvo, no, como se, tivesse, uma pessoa, filmando, o objeto, e, como se, fosse, um tripé, de câmera, são, várias opções, de câmera, que, você, pode, estar, desenvolvendo, para, fazer, um, projeto, e, essa, com a, lâmpada, seria, iluminação, luz, vai, iluminar, um, alvo, uma, luz do dia, um, spot, uma, luminária, uma, área da, luz, então, isso, tudo, iremos, estar vendo, mais, para, frente, aqui, é, já falamos, aqui, da, da, movimentação, do, da, cena, esquerda, direita, zoom, lateral, tá, aqui, as, quatro, visualizações, que, iremos, ver, mais, a, frente, então, isso, aqui, é, coisinha, bem, básica, bem, simples, aqui, embaixo, vocês, vão, trabalhar, iremos, trabalhar, animação, de um, objeto, temos, uma, linha, do, tempo, aqui, ela, vai, andando, aqui, como, não, tem, nenhuma, movimentação, só, para, ter, uma, noção, e vai, trabalhar, com, frames, ou seja, a, cada, 30 frames, equivale, a, um, segundo, essa, aqui, é, uma, agulha, onde, você, vai, estar, tendo, a, marcação, de, uma, de, uma, movimentação, para, se, fazer, uma, animação, a, a, parte, da, marcação, dos, dos, de, animação, essa, parte, aqui, é, o, gerenciador, de, objetos, colocar, um, cubo, só, para, mostrar, rapidinho, aqui, como, é, fazendo, uma, diminuição, nele, e, vocês, podem, ver, que, está, a, posição, do, objeto, no, ponto, zero, x, y, z, esse, é, o, ponto, principal, quando, você, movimenta, de, um, lado, aparece, de, outro, o, ponto, z, que, onde, está, mexendo, aqui, nessa, linha, aqui, que, linha, azul, é, o, que, está, alterando, a, a, metragemagem, o, tamanho, do, objeto, a, rotação, aqui, a, gerenciador de objetos, onde, estaremos vendo, toda a hierarquia, e os objetos, que aqui, contém, onde, vamos trabalhar, muitas coisas, aqui, se, colocar, por exemplo, uma esfera, aqui, veremos, que, a esfera, e o curso, é, o gerenciador, dos objetos, né, e, aqui, o, gerenciamento, tá, dos atributos, onde, temos, é, as coordenadas, iluminação, podemos colocar, cor, enfim, muita coisa, que, se, pode ser feita, aqui, queremos ver, com mais tranquilidade, tá, e, é, mais um básico, isso aqui, onde, você, tem, muitas, coisas, a, é, dentro, desse programa, que, vão poder, estar, realizando, um, o, projeto, para, poder, fazer, alguma, coisa, bem bacana, que, vamos, estar, desenvolvendo, no, final, de tudo, um, pequeno, projetinho, para, simular, a, maior parte, do, conhecimento, que, iremos, aprender, por aqui, tá, ok, pessoal, é, como, é, uma, coisa, bem, básica, agora, e, bem, simples, não, estou, me aprofundando, os canais, dos ícones, iremos, ver com mais, calma, mais tranquilidade, para, poder, estar, é, interagindo, com o programa, tá, ok, rapidinho, por essa aula, aqui, é só isso, e, na próxima, vamos, estar, dando, já, detalhes, precisos, sobre, o que, queremos, aqui, ok, um, forte abraço, tchau, tchau,